É, galera, e é isso aí, ó. Eu quero retenir a mão, atestado assim, ó. Eu tenho mais ideia, dirigindo o moto. Eu, e assim? Toma, dá volta, rapaz. Toma, dá volta. Toma, não, existe muito. E tudo aqui é piloto. É piloto. É, é tudo na mão, mano. É tudo na mão, não. Que coisa. Toma, mano. Toma, é. Toma, volta. Toma, volta. Toma, é. Toma, volta. Toma, volta. Tá com o peito. Já for chegando. Não tem nada de ver assim. Tem uma na moto? Vai. Cadê? Vem cá, não? Vem, não. Segura, viu? Não, devagar. Devagar, não. Aqui é assim, tá? O que recorava da magia é assim. É de moto, é de quatro cintos. Você, né? Vamos ter coragem, velho. Você não pode ir arrumar. O que recorava é eu, rapaz? O que recorava é eu? Vou andar com... Você se preparava por aí? Devagar, pô. Devagar. Não tem gente aí, ó, na rua. Devagar. Não derrubou. Ei, vai, cara. Vem, rapaz. Você quer dar uma queda na rede? Leandro. Você quer dar uma queda na rede? É forte demais, cara. Você é piloto? É forte demais, velho. Um caminho pra um deixe. Olha. Vai pra frente, Lila. Vai, galerinha. Ei. Dá pra pegar uma pedra dessa ali. É, que é topo. Vai pegar do bem da frente. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Aí é gol, Lila. Vai, vai, vai. Uhul. E aí, galera? É, galerinha. Olha o cara, viu? Está com medo, está com medo. Está com medo, Lila. Está com medo. Está com medo, Lila. Ali, não. E agora, devagar. tá balançando aí balançando tá errado ai quem tu vai com medo eu tô rindo eu vou chorar ai olha Raquel piloto rapaz piloto piloto minha galerinha é de quatro cinco é de moto é de carro é de jumento e aí galera não é porque ele tá fechado tá aberto não tá fechado rapaz eu tô muito bravo porque esse aqui é o trabalho de vaqueiro é o trabalho de vaqueiro agora eu tô trabalhando aqui o senhor vai cavalo esse peito que tava que tava que tava é que tava isso aqui é burraqueiro isso aqui cadê ele um pechado meu ar se tem ele que tá e Senhor O patrão trabalhando Pode ser O que é tanto a bichinha foi essa pedrinho? Eu vou ligar para ele agora Olha o bichinho do meu parceiro Olha a minha chua só Olha o bichinho do céu Olha onde ele fica aí Vem cá Mas você se lembra que você que expulsou o vaqueiro? Você que expulsou o vaqueiro rapaz Eu quero expulsar Hã? O trabalho, o trabalho sai para ele Léo Mas então você não se lembra não que você expulsou naquele dia? É mesmo Por isso que ele não veio Aí sai para eu Aí tem só o Jumar, Jumar não está aí né Jumar não está Cadê Jumar aí? Jumar Eita Vem aqui olhar Vem aqui olhar Olhar os Vagos do que Vem ali Vem ali Oi Vem ali Olha o bicho novo Está mamando né? Dando mamada é mãe É isso aí Ô, Pelil Já mamou no peito da cabritinha, não? Não Ô, Camilão, que cara feia de cima Aí, gente, deixa o meu vinho aí, ó Nasceu, né Vem aqui, ó lá Olha Deixa o meu vinho ali, né Vem aqui Tá deitado mais doelinha Vem aqui Vem aqui Felicidade da mãe, ó Vem aqui Tô feio, né Olha os bichinhos aí, ó Olha aí, velho Deus é maravilhoso Olha aí Felicidade da mãe, né Felicidade da mãe aí Vem aqui Vem aqui o bichinho, vem aqui o bichinho lá só Vai Vai, vai lá a mãe com o bichinho Não vai chutar lá, viu, mãe? Vem lá, mãe, pega a tua íris Vem lá, mãe 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 Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá Vem lá, mãe Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Legenda por Sônia Ruberti